bom dia pessoal aqui é Dionísio e Samba do sítio Pitaia Bahia vim trazer aqui pra vocês uma experiência que eu vou fazer mediante já dos resultados de alguns colegas que eu vi que o enxerto da pitaia no mandacaru dá certo qualquer cactácea mandacaru chique chique e outros que temos por aí dá certo mas meu intuito desse daqui é um pouco diferente como vocês estão vendo aí o cavalo é bem grande né ele tem 1,30 de altura eu enxertei ali três variedades que eu estava com uma ideia aqui eu decidi fazer desse jeito são três variedades uma Getnamense White uma Halle Comet e uma Konei Maia são três variedades que eu acho boas né comercialmente talvez e vou testar qual o intuito desse cavalão aqui né de 1,30m e no mandacaru não sei se vocês conhecem o mandacaru mas o mandacaru é um cacto de porte bem grande acho que a copa dele chega a plantas bem velhas e onde ela consegue se nutrir bem acho que dá mais de uma tonelada a copa dela e dependendo do tamanho tem até maior eu acho então o intuito desse teste aqui é ver a viabilidade né da nutrição que a mandacaru vai passar para essas plantas e o próprio mandacaru vai servir de tutor vivo vocês estão conseguindo acompanhar aí a ideia no caso aqui vai pegando né os cavalos ou os enxertos pegando vai começar as brotações daqui já existia né eu só deixei aí começam as brotações laterais vão se cruzar aqui entre eles né e vão se amarrar e amarrar por aí formando a copa né os galhos caindo para um lado para o outro e um amarrando com o outro cavaleiro né o intuito é esse por isso que eu estou usando três né acho que com duas também daria certo mas eu meti três ali deu para colocar é vou tentar dar um zoom aqui que eu enxerguei um pé de mandacaru ali esse daqui é um mandacaru que eu achei mais prático de trabalhar né consegui uma muda ali com a colega né esse daqui é um mandacaru sem espinho né então bem mais prático do que você trabalhar com o espinho ou chique-chique que é totalmente coberto de espinho ali ia dar muito trabalho demorei para fazer esse vídeo porque eu estava procurando quem tinha essa variedade aqui né para me arrumar e ali ó terreno vizinho mas no fundo tem uma planta acho que ela não é uma planta muito velha não deve ter lá seus três anos está ali no meio da caatinga né e deve ter algum tempinho mas olha o tamanho já ela tem olha o tamanho da copa né cada ramificação dessa pesa bastante então imagina eu imagino que um suporte desse do mandacaru ele aguente o peso do da copa da pitaia ah mas para que fazer assim né se você tiver disponibilidade de mudas dessa daqui você vai economizar com tutor né tutoramento você não vai precisar fazer o tutor de madeira ou o tutor de concreto outra questão que eu quero analisar é a viabilidade da resistência do mandacaru né se que ela é uma das plantas mais resistente a seca aqui do do da nossa região quando a estiagem muito longas ela é uma das poucas que ficam ali firme né verdes ainda que ela armazena bastante líquido isso daí também é uma questão que eu quero analisar que se com ela é a pitaia seria assim digamos melhor é cultivada na nossa região né com menos necessidade de irrigação é um dos pontos que eu quero analisar tanto a nutrição da planta como a questão da irrigação como ela vai se comportar no futuro né com pouca água também tá bom abraço aí galera fica com deus acompanhe aí o canal deixe seu like se inscrevam né compartilham e deixe seus comentários tá bom abraço fica com deus tchau tchau tchau